Cerca de 80 crianças estão a participar na colónia de férias realizada pela Associação das Crianças Desfavorecidas no Centro Comunitário de Fontom e na Escola de Achada Mato. As atividades são direcionadas a crianças menos favorecidas por forma de dar-lhes uma oportunidade de estarem num ambiente protegido em que podem aprender, compartilhar e solidarizar com outras crianças. A colónia de férias realizada pela Acrits é um momento de premiação para as crianças que tiveram um bom aproveitamento durante o ano letivo, onde se aproveita para lhes proporcionar momentos de lazer. Exato, não tenho um objetivo que é trabalho de direitos de crianças ao fundo, trabalho sobre a proteção, sobre a autoproteção também, judaça promove seus direitos. Nós estamos atentos à temática de abuso e exploração sexual, portanto, esse ano também nos aproveita e seleciona crianças que também se reportam a voz para a comunidade, crianças que mais tarde também podem ser embaixadores de crianças para seus direitos e para direitos humanos. Essas crianças vão poder participar de um leque de atividades que enquadram a temas ligados à saúde, educação, promoção social, entre outros. A Embaixadora da Criança em Cabo Verde esteve a orientar algumas crianças e a incentivá-las a serem também embaixadores. A Embaixadora da Criança no sentido de estar sempre alerta, no sentido de poupar mais com seus pais, convivir, estar sempre na harmonia, sem guerra, sem nada, sem discurso de soma. Criança, juntar, sempre tem que estar com essa região, mas sempre estou orientando, estou levando-se também no direito, estou brincando e estou fazendo tudo, basta ficar direito, porque a região não está ficando direito também. Como você fez a participação na colônia de férias? Eu sou ficha, eu sou sabe, eu digo para o toalha aí, depois novos alheios, fazemos novos amizades, foi ficha, para a maioria das luta fica mais junto, fazemos atividades juntos, fazemos muito divertido. Que atividades você fez? Nós até pinta, nós até fazemos moldagem, fazemos barco de papel, se joga jogos, fazemos rodas, coisas divertidas. A colónia de férias, que começou no dia 1 de agosto, vai até o dia 30.